Boa noite, meus amores! Boa noite, meus amores! Há um pouco vai sair o vídeo, o vídeo muito bom hoje. Eu quero dizer a todo mundo que tô aí, vou fazer um vídeo todo dia da culinária. Hoje eu tive uma experiência muito boa, a mamãe tava aqui, meus amores! Tava aqui no cinto, fiz uma embusada, a coisa mais gostosa do mundo. E depois vou explicar melhor o nosso personagem, a Vânia dos Essoços. Isso aqui é só um pouco de comédia, meus amores! Pra vocês que... Bero! Bero! Que linda! Que linda! Pois é, meus amores, um beijo. Daqui um pouco sai o vídeo para todos. Tchau, fui! Embusada pra todo mundo, vamos embusar!